Bom dia galera, bom dia a todos, fazendo aqui mais um videozinho dessa lagoa aqui e quem não conhece lá fora vai conhecer essa lindo lago aqui, essa lagoa aqui isso fica aqui, povoado peri-peri viu, em boca da mata essa lagoa e antes de tudo quero pedir a vocês, quem conhecer, vão dando um like aí, se inscrevendo nesse video galera que aqui vocês vão ver coisa boa isso aqui é a lagoa do peri-peri em boca da mata viu, para quem não conhece, que saiu daqui há muitos anos atrás, vocês vão ver a diferença aqui viu isso aqui era uma lagoa, isso aqui era vazio era só o capim, mas hoje está um lago desse aqui, encheu tudo viu só que hoje está proibido né, ninguém pode entrar mais mas isso aqui está muito bonito demais, bonito mesmo quem for conhecendo aí galera, vamos dar um like aí, se inscrevendo viu, se você não conhece, procura lá, Antônio Nune o nome do canal é Antônio Nune, vídeos e paisagens viu, você procura lá no YouTube o que vocês acham viu isso aqui vai ser um videozinho pequeno, porque é só aqui na beira da lagoa não tem espaço muito para fazer, mas vou mostrar um pouco para vocês viu está um pouquinho aqui na rodagem, lá, porque só está quente, está brilhando aqui na lente da máquina, não está dando nem para ver direito mas vai dar para você conhecer um pouco viu o grado não sei cá, tem muito ali é isso aí galera eu vou encerrando por aqui mesmo, porque esse vídeo é pequeno, não tem muito espaço não eu queria mostrar, já mostrei já é aqui o canal viado de cana aqui, mas não vou pegar o canal viado de cana não só mostrar aqui o lago da lagoa Neu, que é mais bonito aqui um abraço galera, tem que conhecer, vamos se inscrevendo aí, vamos dar um like aí viu um abraço, até o próximo, até aqui, depois vem mais vídeo, mais para vocês ver viu pedir o vídeo de paisagem, vou fazer um bocado para vocês verem por aí viu galera, até a próxima Tchau